Valdívia, Paredes, pra área, dominou, cruzou, pra trás, Valdívia de novo, tiro pro gol, o desvio saiu, sobrou na área. Bairro, ele faz muito bem esse pivô, Paredes bateu pro gol, passa perigosa. Primeira trave, acompanhou o Romero, a chance, olha o gol, a bola pra frente do Valdívia. O passo pra área, o tiro pro gol, espalma. Avelar passou, o tiro pro gol, dentro da área, linha de fundo, tá ali o Barroço, mas deu de graça, o tiro pro gol. Ali o Pedrinho, pelo meio, tiro pro gol, passa direito. Valdívia se aproximou, bateu pro gol, soltou, Pérez jogou pra fora. Olha o Pérez, cortou, vintou pelo meio, Cássio. Cruzamento é feito, Paredes furou, tirou Cássio. Autorização, a bola passa.